Vai começar o fundo sim, e as meninas se excita O DJ já deu o papo, convoca todas as amigas Que se tá indecisa, não sabe pra quem quer dar É o Charles e o Calzinho Bond, não tem preconceito Senta na pica do branco, senta na pica do preto Vai com calma devagar, pra não machucar o brinquedo Senta na pica do branco, senta na pica do preto Vai com calma devagar, pra não machucar o brinquedo Vai começar o fundo sim, e as meninas se excita O DJ já deu o papo, convoca todas as amigas Que se tá indecisa, não sabe pra quem quer dar É o Charles e o Calzinho Bond, não tem preconceito Senta na pica do branco, senta na pica do preto Vai com calma devagar, pra não machucar o brinquedo Vai! Puxares no calzinho, mandando sem preconceito Senta na pica do branco, senta na pica do preto Vai com calma, devagar, pra não machucar o brinquedo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado